Nós temos vivido dias difíceis, difícil eu perguntar ou eu conversar com alguém que esteja tudo bem, tudo certo. Ai, estou vivendo, está muito fácil, está tudo bem, está fluindo na minha empresa, no meu trabalho, na minha saúde, na vida familiar, está tudo certinho, Alessandra. Vocês conversaram já com alguém assim? Difícil, difícil. Temos vivido dias difíceis e quando não é na vida pessoal, é na vida conjugal, na vida familiar, pessoas e famílias sendo destruídas, dilaceradas, seja na sua saúde, como a gente tem ouvido doenças que... Nunca ouvi isso, agora, que doença é essa? Não é verdade? Câncer, que antes era tão longe, era algo que a gente ouvia falar, hoje já está querendo entrar nas nossas casas. Quanta perturbação e quanta maldição. Vamos falar um pouquinho dos dias que a gente tem vivido no nosso país. São dias fáceis? Gente, quantos meses, quantos meses do ano já foram? Quantos? Quanta desgraça a gente já ouviu? Vamos fazer uma média? Se até o final do ano a gente ouvir tudo que a gente já ouviu em três meses, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia. É, liga a televisão, a gente só ouve notícia ruim. Não tem uma notícia boa. Uma. Não tem. É guerra, é atentado. Foi essa barbárie que teve a semana passada, né? Numa escola em Suzano, que mexe com a gente. Mexe com a nossa estrutura ou não mexe? Mexe. Todo mundo fica mexido com tudo isso. É aquele jornalista que perdeu a vida num acidente de helicóptero. Foi aquela, aquele acidente, vamos chamar acidente melhor assim, deixa quieto, não vou discutir isso agora. De Brumadinho. Quantas vidas se perderam ali? Quantas famílias foram destruídas? Quantos jovens, porque eu estava lendo uma reportagem, que a maioria eram jovens recém-formados que estavam lá em análise. Engenheiros, a parte de RH naquela sede administrativa. Quantos jovens foram ceifados? Quantas famílias? Quantos? A gente ouve toda vez, liga a televisão, ouve de um, uma morte de uma mulher, de uma criança. Essa semana, aquele homem que entrou naquela lanchonete, porque ele pediu um lanche pela internet, o lanche não veio que ele pediu. Ele foi lá e ele agrediu a moça. Quem viu isso? Vocês viram isso? A gente anda com medo de tudo. A gente anda assim, meu Deus do céu, o que será que vai acontecer? Eu cheguei, gente, ao cúmulo de assustar. Deu estar parada aqui, eu trabalho aqui, no colégio da comunidade, e chegou uma pessoa, eu estava ali na porta, chegou um pai para entrar, e ele falou, bom dia, eu estava de costa, mas o bom dia eu gelei, eu dei um pulo. De tal era o estado emocional que a gente fica. Porque a gente só ouve porcaria. Uma pessoa que te fale oi no trânsito, você nem olha. Bom, eu nem abaixo o vidro. Eu tenho medo. Você não sabe. Você não sabe se a pessoa que você está tratando está falando a verdade. Então, a gente vive épocas e um momento muito difícil. Muito difícil. E se eu fosse dar um tema para a nossa administração hoje, para o que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu falaria assim, é um convite à confiança. É isso que eu quero conversar com vocês hoje, nessa noite. Um convite à confiança. Nossa confiança tem que estar em Deus. Vivemos dias muito difíceis. Muito difíceis. E às vezes a gente pergunta assim, escuta, mas cadê Deus? Tudo isso aqui que eu estou vivendo, ele não está vendo? Que pai é esse que não está vendo? Quantas vezes nós falamos isso? Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão. Mas se eu pedisse, eu creio que todo esse auditório levantaria a mão. Porque todos nós, um dia, chegou a dizer assim, não é possível que Deus não está vendo essa luta e não vem me aliviar. É verdade ou não é? Quantas dores? Porque eu só faço coisa boa. Eu merecia. Eu merecia. Quer ver? Vamos ler junto? Vamos ler uma história. Talvez a gente se encaixe nessa gente aí. Vamos lá. Êxodo 16. No versículo 1 a 15. Êxodo. Vai projetar aqui ou não? Vai? Ah, então você vai me acompanhar. Ah, tá bom. Êxodo 16. O verso 1 ao verso 15. Eu gosto de ler a Bíblia, viu gente? Eu gosto. Eu gosto de ler. Gosto das histórias. Gosto de fuçar. Eu gosto. Gosto. E sabe uma coisa que eu gosto muito? É de fazer o seguinte. Quando eu leio a Bíblia, eu relaciono a minha vida. Aquilo que o Senhor está mostrando para mim naquele momento, eu relaciono a minha vida. Aliás, esse é um dos princípios que a gente ensina os alunos aqui do colégio. É assim que a gente faz. Tudo que eles recebem, tudo que eles aprendem, eles relacionam aquele aprendizado à vida deles. Por que eu preciso aprender isso? Para que eu preciso? Não é verdade? Porque às vezes a gente sai lendo e não sabe nem o que está lendo. Não é assim? Quantas vezes? Pega livro, vou ter que voltar porque não prestei atenção, não li. Ah, legal a história. Lê o testemunho do outro. Ah, que legal esse testemunho. O que serviu para você? O que você pode pôr em prática na sua vida? Vamos lá, vamos ler junto. E quem estiver aí grifando, grife as coisas importantes que você julgar destes versículos que nós vamos ler tudo junto. Toda comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês depois que saíram do Egito. Verso 2. No deserto, toda comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá, nós sentávamos ao redor das panelas da carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Verso 6. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Um pouquinho parecido com o que eu acabei de falar, né? Não foi isso que eu falei, que muitas vezes a gente fica, poxa Deus, estou vivendo tudo isso e nada. Está vendo o meu sofrimento e nada? Olha lá. Verso 8. Disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês são, não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Vamos parar aqui no verso 8. Vamos entender o que estava acontecendo nessa história. Então, o povo de Israel, lembra lá no Egito? Eram escravos no Egito. Lembra disso? Quem lembra dessa história? Lembra? Pouca gente está lendo a Bíblia. Ou então, estou querendo levantar. Vou perguntar de novo. Quem lembra da história de que o povo Israel era lá escravo no Egito? Deixa eu ver. Ah, lembraram. Lembraram. Só fui mais clara assim, né? Mas, essa era mais ou menos a história. O povo foi escravo. Quem é que quer ser escravo? Fala. Quem? O que é ser escravo, gente? É trabalhar, não receber nada, não ter hora para nada, não podiam fazer os costumes. Eles tinham culturas e costumes diferentes do povo do Egito. Israel estava ali, o povo de Israel estava literalmente preso. Eles estavam ali para trabalhar. E lembra a luta de Moisés? Eu estou resumindo porque não é esse o foco. Lembra a luta de Moisés para poder tirar esse povo? Ele ia lá. Aí teve as dez pragas. Lembra disso? Lembra a história das dez pragas no Egito? Essa é a história. E aí, depois de muito custo, o que acontece? Moisés consegue que o coração de faraó seja Deus toque. E aí, então, o faraó olha para Moisés e fala assim, ó, chega. Pega essa gente aí que eu não aguento mais. Mas já tinha morrido gente. Já tinha. Era um povo sofrido, o povo de Israel. Um povo sofrido. E aí, o faraó fala, pega toda essa gente aí, ó, some. Vaza que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Todo dia você vem aqui, Moisés, para querer salvar, querer salvar. E cada hora uma praga. Até filho eu já perdi. Não quero mais. Pode ir embora. E então, Moisés reúne todo o povo com tudo que eles têm. E agora tem que atravessar o Mar Vermelho. Lembra? Esse episódio, esse episódio aconteceu exatamente depois de atravessarem o Mar Vermelho. Quer dizer, pensa gente. Eles estavam livres. Eles não eram mais escravos de faraó, do Egito. Eles não precisavam mais ficar ali, acabando os dias da vida deles como escravo. Com aquela vida limitada. Não precisava mais. E agora, então, está todo mundo lá, indo em direção à terra prometida. A terra que Deus tinha prometido. Que seria deles. E então, eu penso que vinha, nessa viagem, vinha aquela multidão carregando as coisaradas deles, os filhos. Pouca coisa, porque como escravo não tem direito a nada. Então, era mais a família e aquelas panaiadas que eles usavam, a roupa do corpo. Era isso. E eles saíram e agora eles tinham um negócio chamado paz. Não eram mais escravos. Não eram mais paz. Mas, eles resolveram reclamar. Chama Moisés, chama Arão e fala, escuta, não é possível. Olha, eu acho que era melhor a gente continuar lá. O povinho ingrato, né? Quer dizer, Moisés pondo a cara pra bater toda hora. Sofrendo ali, orando, chorando por aquele povo. Querendo ver o povo ser alcançado, ser liberto, livre. E agora o povo olha pra ele e fala assim, não é possível. Eu preferia estar lá. Sabe por quê, Moisés? Porque lá, pelo menos, eu sentava na mesa, ó, tinha o que comer. Lá eu podia comer a carne que eu quisesse. Ficava lá na mesa comendo pão. E agora? Olha aí, o que vocês vão fazer? E agora? E agora, Moisés? E Moisés, gente, não dava um passo sem perguntar ao Senhor. Lembre-se que nós estamos falando de Velho Testamento. O Velho Testamento ainda não tinha Jesus na parada. Hoje, nós temos livre acesso, porque tem Jesus. Lembra? Lembra disso? Jesus, quando veio, enquanto era Velho Testamento, nós íamos até Jesus através do sacerdote. Era levar as nossas súplicas ao sacerdote. O sacerdote, então, ia até a arca de Deus e lá ele intercedia por nós. E aí, então, ele vinha. Quando vem Jesus no Novo Testamento, o véu é rasgado. Então, o que me separa de Deus, Jesus na cruz encerrou a conversa. Jesus te deu nova vida. Jesus te deu um novo coração. Então, Jesus me deu livre acesso ao trono do Pai. Hoje, eu não sou mais escrava de nada. Então, nós estamos falando de Velho Testamento. Então, para falar com Deus, era através de Moisés. Então, eles reclamavam. E a Bíblia conta que eles reclamavam. Murmuravam. Muito. Ah, porque não tem pão? Vai comer pão. Ah, mas não tem carne? Então, eu preciso de carne. Sempre reclamando. Não pararam para dizer assim. Muito obrigado, eu sou livre hoje. Não sou mais escravo de faraó. Não tenho mais que fazer trabalho pesado. Não perco mais a vida dos meus filhos por causa disso. Não. Continuaram a reclamar. E Deus, então, olha para Moisés e diz assim. Olha, Moisés, fala para o povo o seguinte. Eu vou mandar o pão diário. Por seis dias, eu vou mandar o pão diário para eles. Eles vão abrir a janela da barraca. Eu sei lá eu do que que era. Né? Da tenda. Mas eles vão sair. E eles vão olhar os campos brancos. É só colher. Aquilo se chama maná. Eu vou alimentar o povo. Fiquem tranquilos. E claro, claro, que teve aquele que será. Duvido. Vai vir de onde o pão? Da onde? Do céu? Como que vai cair pão do céu? Foi exatamente isso que Deus fez. Mandou o pão do céu. E ainda ele disse. Ao entardecer, eles terão as codornas que eles poderão comer. Tinha comida ou não tinha? Tinha provisão ou não tinha? Tinha provisão. Deus estava olhando para as reclamações deles. Em nenhum momento Deus os abandonou. E Deus disse assim, ó, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colher. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado não vai colher. Tá bom? Por quê? Porque no sábado é o descanso. Então, na sexta-feira vocês vão poder colher mais. E aí aparece um lá. Quer saber? Eu não vou acreditar no Moisés não. Eixe. Moisés já me pôs nessa roubada. Me tirou de lá. Me pôs nessa roubada. E agora eu vou acreditar que o pão do céu. E se amanhã não cair o pão do céu de novo? E aí? Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou guardar. Foi lá, pegou mais, guardou. A palavra de Deus diz que no outro dia cheirava mal. Qual era a ordem de Deus? Para não guardar. Porque a providência vinha dele. Sempre tem um povo que desobedece. Sempre tem um povo que faz diferente. Por que que eu tenho que ouvir o que Moisés está falando? Eu vou fazer diferente. Moisés está falando para não pegar? Eu vou pegar. Eu vou querer ver. Pronto. Ficou podre. E Moisés dizendo. E Deus dizia para Moisés. Diga para eles que essa é a prova do cuidado, do amor que eu tive por eles. Que eu estou olhando por eles. Diga para eles isso. E Moisés dizia. E aí quando chegou no sexto dia. Porque o sétimo dia é o descanso do Senhor. Então, Deus tinha dito o quê? Para no sexto dia colher mais. Para que eles estivessem para o sétimo dia. Que no sétimo dia ninguém saísse. Não precisa sair para colher. Porque o que vocês pegaram a mais, vocês vão ter. E não há de ver, gente, que teve os teimosinhos que saíram. Segue o texto lá e vocês vão ver do povo desobediente. Que ainda foi lá. Quero ver se é verdade. Saiu. Verdade. Não tem pão hoje. E agora? Custa obedecer? Tão simples. Tão simples ouvir a voz de Deus. Saber que era Deus que estava cuidando. Que era Deus que estava guiando. E o povo, gente, como esse povo padeceu de tanto duvidar daquilo que Deus falava. E Moisés, eu vejo a figura do Moisés aqui nessa. Nessa história, eu vejo Moisés assim, ele ficava angustiado. Porque ele via a dureza do coração do povo. E ele ia até Deus e via a manifestação do Deus tão amoroso. Deus podia falar, vai ficar reclamando? Ó, não vai ter o que comer também. Tá chato já essa reclamação. Confia. Descansa. Eu tô cuidando. Eu tô fazendo. Não podia falar? Mas não. Olha lá. Olha o versículo 9. Disse Moisés a Arão. Diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Quer dizer, agradeça. Vão falar pro povo. Reúne todo mundo. O bando de reclamão, né? Reúne todo mundo. E fala, olha, gente, agora vamos agradecer a Deus, porque ele ouviu as queixas de vocês. Verso 10. Mais uma vez, pra nós. Assim saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Meus irmãos, é isso que Deus tá querendo dizer pra você nessa sua dificuldade específica que hoje você disse. Ele é Deus. Ele é que vai cuidar. Para de reclamar. Esse povo aqui, essa foi uma das vezes que eles reclamaram. Mas a Bíblia conta que por causa da murmuração do povo de Israel, eles rodearam a terra prometida por 40 anos. Sabia disso? Deus não mostrava a terra prometida pra eles, porque eles eram reclamões, murmurando, todo o tempo. Uma hora era o pão, outra hora era a carnes, daqui a pouco era isso, daqui a pouco era a água, daqui a pouco não tinha chuva, daqui a pouco não tinha vento, não tinha... Tudo era motivo pra reclamar. E Deus então falou, então ok. Então, enquanto eles não enxergarem que tudo isso que tá sendo feito é obra das minhas mãos e do amor que eu tenho por eles, então eles vão padecer. Ficaram lá, 40 anos gente, 40 anos rodeando no deserto, rodeando. Imagina, saber que a terra prometida tá ali, eu já dei 200 voltas e ainda eu não sei que aquele é o lugar por causa da minha atitude de reclamação. Um pouquinho parecido com a gente, quando Deus não nos é imediato, quando Deus demora um pouquinho aos nossos olhos pra responder as nossas angústias. É um pouquinho complicado, porque às vezes nós somos filhos mimados. Vocês já viram criança mimada? Nunca. Nunca. Vocês estão olhando pra mim com uma cara, o que será que vem da cabeça dessa pessoa? Vocês já viram criança mimada? Como é que é? É uma atitude que misericórdia, né? Não vamos descrever porque não é o tema da administração. Mas como é que é uma criança mimada? Não é assim? Emburra, bate o pé, eu não quero. Se joga no chão. Não é assim? Graças ao bom Deus, eu não tive nenhum filho que me fez passar essa vergonha. Porque acho que a vergonha seria dele e não minha. Eles estão aqui me ouvindo, assim, eles estão por aí me ouvindo. Porém, muitas vezes nós temos essa atitude. Deus não está me ouvindo, eu já cansei de orar, pastora. Eu estou cansado, cansado de orar. A minha oração não passa do teto. Já orei, já falei, já reclamei, já pedi. E Deus não me responde. Respondeu pro outro. Mas pra mim não. Prosperou a vida do outro. Mas a minha, olha aqui, não está vendo que eu estou na miséria? Pode parar, que está tudo errado, tá? Nós estamos com aquele espírito lá, ó. O espírito nosso, do povo, dos nossos antepassados, que saíram e que não conseguiam ver a terra prometida. Não conseguiam ver a bênção de Deus por murmuração, por reclamação. Deus sabe, Ele conhece. Não precisava o povo reclamar. Você acha que Deus não vê você? Você acha, sinceramente, que Deus não tem tempo pra te olhar? Você acha? Impossível, meu irmão. Impossível. Deus só está querendo trabalhar no seu coração. Deus está querendo ver até que ponto você aguenta. Deus conhece o seu limite. Deus sabe até onde Ele pode trabalhar com você. Se é no apego, se é no desapego. Se é no amor absurdo, se é o foco errado. Deus sabe o que é que Ele tem que tratar com você na hora da dificuldade. A Alessandra, mas está demorando, olha, já tem três anos, quatro anos, cinco anos. Meu irmão, cuidado, que pode durar quarenta. Quarenta. Cuidado. Ainda na angústia, clamei o Senhor e Ele me ouviu e respondeu todos os meus clamores, diz a palavra de Deus. Na minha angústia, clamei e Ele me ouviu. A palavra que fala não é versinho meu, não. É a palavra de Deus que fala isso. Na angústia. Quantas vezes você chorou diante de Deus? Deixa eu ver. Quem chorou já diante de Deus aqui? Não é? Quantas vezes? E quantas vezes? Como é que você sai quando isso acontece? Não é? Parece uma terapia, né? A gente sai muito melhor. Sabe por quê, meus queridos? Porque nós deixamos com quem pode fazer qualquer coisa por nós. Só que nós temos um péssimo hábito de não confiar e de querer as coisas do nosso jeito, do meu tempo, da minha hora. E Deus não é assim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele diz sim, Ele diz não, mas Ele diz espere. Espere porque eu estou trabalhando com você. Espere. Como eu tenho sido trabalhada com Deus no espere? Tenho enfrentado lutas e dificuldades. Muitas lutas e dificuldades. Não pensa vocês que o fato da gente estar aqui no púlpito, a gente é blindado. Isolado. Eu não tenho nenhum problema. Eu não sofro nenhum atentado à minha fé. Não se iluda, gente. Não se iluda. A quem mais é dado, a quem muito é dado, muito cobrado. Então, se mais a gente recebe, mais Deus fala, deixa eu ver o que você vai fazer com o que eu estou te dando. Está na hora de testar seu coração. De saber onde é que está o teu tesouro. Onde é que aquilo mais tem valor para você, você está colocando. Qual é o lugar. E eu separei aqui, não sei quem é que está anotando. Mas eu separei aqui três pontos importantes agora para a nossa vida. De acordo com a lição que os nossos irmãozinhos israelitas estão nos dando. Com a questão da murmuração. E de não confiar em Deus. E Deus mostra. Se vocês lerem até o final, quer ver? Vou ler o último texto aqui para vocês, que eu queria ler. No mesmo capítulo de Êxodo 16, o verso 28 diz assim. Então o Senhor disse a Moisés, porque seguiu aquela história da ladainha da reclamação. Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Até quando? Aí acho que, né? Deus está começando a perder a paciência. E olha que ele é longânimo, hein? Ele não é paciente. Ele é longânimo. É muito mais do que paciência. Então, até ali, o final quase do capítulo, Deus está falando a mesma coisa. Gente, ô, ô, acorda. Vocês pedem, eu estou aqui. Eu tenho suprido. Vivam na minha dependência. Viva com o maná diário. Vocês que estão passando por lutas e dificuldades. Vamos olhar agora qual é a vitória. Graças a Deus, eu estou passando por lutas e dificuldades. Sim, Alessandra, na minha saúde, na minha casa, ou no meu casamento, ou na minha vida familiar. Mas Deus tem cuidado da minha casa. Não tem faltado a comida. Pode não ter, eu sei, mas não faltou a comida em nenhum momento. Não faltou provisão. Não faltou o sapato. Não faltou paz dentro da minha casa. Porque a presença do Senhor nunca é deixada. A não ser que nós deixemos. Aí é outra coisa. Mas Ele está ali. Ele está dentro da sua casa, meu irmão, minha irmã. Ele está lá. Ele sabe bem o que você está querendo, o que você está precisando. Ele sabe. Ele sabe. O primeiro ponto que eu separei aqui é O Senhor nos conhece. Ele sabe o nosso limite. É o primeiro ponto que nós temos que trazer essa verdade para o nosso coração para a gente poder pôr em prática e vamos orar junto. Então, o primeiro ponto. Quer ver? Sabe como que o Senhor te conhece? Quer saber se o Senhor te conhece? Eu gosto do amém. Eu gosto. Eu gosto do... Bora, Alessandra. Vamos junto. Significa que vocês estão acordados, que vocês estão me acompanhando. Vamos lá. Quer ver? Salmo 139, o verso 13 e 14. Diz assim. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado. Pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Como é que ele não te conhece? Foi ele que te formou. Foi ele que te fez com características diferentes. Repara do seu lado que você não é igual a ninguém. Nem o gêmeo não é igual. Vocês já viram isso? E nem o idêntico não é igual. Ele te formou, meu irmão. Ele sabe do íntimo do teu coração. Ele sabe se você é um cara que sabe pôr as coisas pra fora, falar. Aquele que não fala. Se é mais tímido. Se é mais extrovertido. Se é mais alegre. Se é mais retraído. Enfim. Deus que formou você no ventre da sua mãe. Ele te chamou pelo nome. Detalhe. Você não foi um acidente de percurso, não. Então, essa dificuldade que você está vivendo. Não. Ai, está vendo? Olha aí. Eu já fui um acidente. Agora estou vivendo isso. Tenho uma vida desgraçada. Não, 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 não. Deus te formou com um propósito de você abençoar essa terra, de você contaminar quem está do seu lado, de você alcançar pessoas, de você ser próspero e abençoado. Deus não te fez como obra do acaso, não. Cada um, ele conhece. Então, ai, a maior prova de que ele conhece, ele sabe o que você precisa. Um exercício mental. O que você precisa nessa noite? Pensa aqui. Só pensa. Guarda para você. Aqui, ó. O que você precisa? Pensou? Isso ai que você pensou, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe a oração que você fez lá no escondidinho do seu quarto. Na madrugada, as lágrimas que você derramou diante dele. Nenhuma passa desapercebida. Nenhuma. Ele sabe os gritos e gemidos que você fez. Só você e Deus. Você esperou toda a sua família sair. Você esperou todo mundo ir embora. Você esperou ficar sozinho. Para dizer assim, Deus tem misericórdia de mim. Tem misericórdia que mais uma dessas eu não vou suportar. Ele ouviu essa oração. Ele ouviu. Deus sabe, meu irmão e minha irmã, o que você precisa. Mas ele também quer trabalhar no teu coração. Se não fica fácil, né? Fica fácil. Quantos pais aqui, deixa eu ver, quantos pais, mães, tem filhos aqui. Quando o seu filho te pede algo, mesmo que você saiba que de repente é extrema necessidade, você sai comprando? Como é que você faz? Como é que você faz? Filhão. Quando a gente não tem, a gente diz, olha, agora eu não tenho. Agora eu não consigo comprar. Não tem. Importante dizer não é importante. É limite isso. E essa geração precisa de limite. Então é importante dizer, não, não tenho. Quando a gente tem e pode, analisa os fatos. Ele não está toda hora pedindo a gente. Eu estou falando nós, seres humanos. A gente pensa assim, né? Ele não está pedindo toda hora. Ele é bom aluno. Ele faz isso. Ele faz aquilo. Ele faz isso. Eu estou podendo. Eu vou dar. E a gente dá. Não é assim? Então a gente diz não. A gente diz sim. E a gente diz assim, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar um pouquinho? No seu aniversário, mamãe dá. Não é assim que a gente faz? É mais ou menos o que Deus faz conosco. Deixa eu ver seu coração. Deixa eu ver aonde é que você está focado. Para que você quer isso? Eu não sei se vocês já ouviram esse testemunho do meu pai. Ele já contou aqui algumas vezes, né? Eu vou contar. Ele estava saindo um final de culto, de carro aqui no portão. E um irmão fez ele baixar o vidro. Já faz tempo isso. Bateu assim e disse assim, é pastor, com um carrão desse, hein? Olha, se eu tivesse um carrão desse, eu estava lá, ó, guarujá. Torrando. Curtindo. Aí meu pai, que não tem a língua dentro da boca. Que ele não esteja me ouvindo. Ele disse assim, é meu irmão, por isso que Deus não te dá. Porque você não usa para o reino, você usa para o seu reino. Podia ter ficado sem ouvir essa, né? Ele tem coragem de falar isso. Mas é verdade. Mas é verdade. Usa algo que foi Deus. Porque a Bíblia diz assim, que nós não temos nada que do céu não nos tenha sido dado. Nada do que nós temos não veio de lá. Então, tudo vem de lá. Tudo é para lá. É simples assim. Se eu ganho, eu dou. Se a minha renda, se o meu dinheiro, se o meu sustento vem, é a Ele que eu devolvo. Porque foi Ele que me deu o emprego. Porque foi Ele que me deu a capacidade. Porque foi Ele que me pôs onde pôs. É Dele. É para Ele. O meu dom e o meu talento. É para Ele. Não joga fora aquilo que Ele dá para você. Não usa naquilo que não é vida. E que não vai produzir vida. Ele te conhece. Não precisa ficar reclamando. Mas se você reclamar, a tua reclamação Ele também ouve, sabia? E acho que Ele vai olhar e falar, Ih, já vi esse filme. Acho que é assim que Ele pensa. Que Ele vai olhar para nós de lá de cima e vai falar, Eu já vi esse filme. Eu já vi também uma galera que se juntou para reclamar. Que não tinha pão, que não tinha carne, que nananã. Eles só estão fazendo igual. Segundo ponto aqui. Ele traz o escape na hora certa. Quantos de vocês aqui Deus deixou na mão? Deixa eu ver. Levanta a mão. Agora eu quero que levante a mão. Ué? Vou perguntar de novo. Quantos aqui Deus deixou de responder uma oração? Vai, melhorei a pergunta. Deixa eu ver. Ué, mas ninguém vai levantar a mão? Ai, que susto. Por um minuto eu falei, você levantou a mão? Um minuto. Ele nunca nos deixa na mão, gente. É na hora certa que Ele traz o escape. É na hora que a gente não suporta mais. Porque Ele nos conhece. É naquele momento que Ele vem com um bálsamo. Quer ver? Filipenses 4,19. Põe aqui na tela para mim. Ele conhece as nossas horas mais difíceis. Ele nos dá saúde. Ele quer, porque Ele é o Deus provedor. Olha lá. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus. Ele tem prazer em te salvar. Ele tem prazer em te socorrer. Ele é o Deus provedor. Ele é Jeová Giré. É Ele que vem na hora da angústia. É Ele que vem, às vezes, até antes de você reclamar. Porque Ele sabe, Ele sabe o seu gemido. Ele ouviu na madrugada. Ele viu o teu pensamento triste, negativo. E, às vezes, falta de confiança e fé nele. Ele é o Deus que vai suprir a sua necessidade. E você está fazendo o que para não aplaudir esse Deus? Só me fala isso. Esse é o nosso Deus. Ele vai suprir. É Ele. É Ele. Glória a Deus por isso. Não tem luta e não tem dificuldade que te faça reclamar mais do que glorificar mais. Em nenhum momento você pode sentir que Deus te abandonou. Você pode até sentir, mas isso não é verdade. Nunca. Jamais. Ainda que a sua mãe e seu pai te abandonem, eu nunca o abandonarei, diz a palavra do Senhor. Nunca. Eu cuido de você. No momento mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Numa madrugada, aonde eu não sabia mais orar. Eu não tinha mais palavra para orar. Eu esperava assim, um dia que eu... A impressão que eu tinha que meu quarto tinha um teto de ferro. Essa era a minha impressão. Que as minhas orações não subiam mais. Em depressão que eu enfrentei. Magra, doente, com toda sorte de doenças que eu fiquei, por causa do emocional abalado, de uma situação difícil que vivi. E uma madrugada, no quarto, eu já tinha desistido da vida. Três crianças pequenas tinham desistido. E eu estava dizendo para Deus, eu não quero mais viver. Porque a minha vida não tem mais propósito. Eu não tenho mais. Olha aí, o chamado. Eu tive um chamado. Deus me chamou ainda no ventre da minha mãe. Ele me conhecia. Ele me deu dons e talentos. E aí eu comecei a me valorizar. E Deus disse assim, o seu valor, eu sei qual é. Não precisa você dizer. O seu valor não é o dom e o talento que eu te dei. O seu valor é porque o seu coração me pertence. Sua vida é preciosa para mim. E a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E eu entrei no meu quarto. E eu comecei a orar. E aquela sensação de que o céu era um ferro. Foi como se abrisse. E eu comecei a ver as janelas do céu se abrindo. E o Espírito de Deus, naquele momento, foi quando eu tive a minha experiência, não de conversão, mas de profundo encontro com Deus. Foi quando ele disse para mim, eu sei o que você precisa. Eu vou fazer justiça. Você não vai fazer nada. Levante-se. Enxuga a sua lágrima. E eu vou reconstruir a sua história. E vai ser do meu jeito. E não do seu. Não do seu. Eu precisei ser chacoalhada por Deus. Dele dizer para mim, ô, ô. Acorda, mulher. Acorda. Doente. Presa numa cama. Sem ter força. Para trabalhar, para falar, para cuidar dos seus filhos. Eu sei o que você precisa. Eu sei. Meu irmão, o choro dura uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. O Senhor nunca tarda. Nunca se atrasa. Ele vem ao nosso encontro na hora certa. Era o momento certo. Era o momento que eu estava quebrada. E eu precisava ser quebrada. Para que o Senhor construísse uma história nova. Para que Ele fizesse um vaso novo. Amém. Posso te dar uma notícia? Isso não é comigo não. Só. Ele quer construir a sua história diferente. Essa tristeza que você vem carregando. Esse sentimento de que você tem orado e que Deus não está ouvindo. De que está demorando muito. Muito o escape. Já são dois anos. Já são dez anos, Alessandra. E eu não vejo saída. Entrei nesse problema e não consigo sair. Parece que Deus não está me ouvindo. Meu irmão, Ele está ouvindo. Ele está esperando que você obedeça. Assim como Ele fez com o povo. E o povo desobedecia. Mas a graça dEle é tão infinita. Que Ele nos dá segunda, terceira, quarta, quinta chance. Esse é o nosso Deus. O Deus que quer prover. Ele ouve a nossa reclamação. E com tanta misericórdia. Eu sou curiosa. Muito curiosa. Porque eu acho que cada um idealiza o Deus do seu jeito. Acho que se eu perguntasse, se eu falasse assim. Cada um vai desenhar. Como é que você imagina Deus? Ia sair um desenho totalmente diferente. Um de cada um. Eu idealizo Deus olhando pra gente com um olhar assim. Meu Deus. Quanta misericórdia eu tenho por eles. Quanta paixão eu tenho por eles. A tal ponto de doar seu próprio filho. Por nós. Olha quanta misericórdia Ele está tendo com você, meu irmão. Você reclamando, reclamando, reclamando. E Ele continua te abençoando. Talvez não da forma que você esteja esperando. Mas Ele está fazendo. Talvez alguns esperassem que não viesse a codorna. Ah, mas eu não queria codorna. Eu queria a peru. Deus é que sabe o melhor. Não é você que vai escolher o cardápio do dia. Eu queria dar uma pausazinha e contar uma parábola que está escrita em Lucas 18. Estou caminhando para o final, tá, meus queridos? Não vou falar mais, não. Nós vamos orar. Mas em Lucas 18, do verso 1 ao 10, é uma parábola de uma viúva. E aqui, e chama até viúva persistente. Naquela época tinha um juiz. E a Bíblia conta que o juiz era muito mal. Era um juiz iníquo. Ele fazia tudo errado. Como juiz, ele era um juiz injusto. Não era juiz. E aí, essa parábola conta que essa mulher era uma viúva. Ela precisava de justiça numa causa. E ela todo dia ia lá infernizar esse juiz. E toda hora ela falava, mas é a minha causa, é a minha causa. E esse juiz dizia assim, mas que mulher chata. Que mulher chata, que ela me incomoda. Ela me incomoda. Você quer ver o que eles haviam? Quer ver? Lucas 18, versículo 4. Olha lá. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que não venha mais me importunar. Ele estava cansado. Chata. Acho que era isso que ele falava. Viúva chata. Chata. Mas olha aqui, esse é o texto que eu quero deixar no teu coração. Do mesmo capítulo, o verso 7. Se você está com a Bíblia aberta, ou então me acompanhe aqui. Diz assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, quem chama a ele, que chama, que clama, perdão, meu óculos ficou, né? Véia. Que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar. Ele vai fazer isso? Vai deixar a gente esperar? Olha a promessa de Deus, ó. Vamos ler de novo? O Senhor, e o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Ele era injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, eu lhes fará, ele lhes fará justiça e depressa. É isso que Deus vai fazer com você nessa noite. Ele vai fazer justiça, e depressa. De pressa. Tem um detalhe, a pressa dele não é a nossa. A pressa nossa é pra agora. A pressa de Deus é no momento dele. Mas é a pressa. Esse é o texto que você vai levar pro seu coração. E o último ponto, reconhece Deus em toda essa situação que você tá vivendo. Reconhecer a Deus é olhar e saber que Ele está com você. Confia. Descansa. Dói. Tá machucando. Tá fazendo você sofrer. mas reconhece que Deus está aqui, ó. Ele tá andando com você. Ele tá indo junto. Ele te fortalece. Ele te anima. Ele te dá estratégia pra você vencer. Mateus 6,6. Acha esse texto aí pra mim. Ele ouve as nossas orações. Ele ouve. Olha lá. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em? Secreto. E então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Deixa esse texto aqui. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Eu não preciso ficar fazendo esse tardalhaço. Eu não preciso ficar falando pro... Eu vou ter que falar pro pastor. Eu vou ter que falar pro meu líder. Eu vou ter que falar pro vizinho. Eu vou ter que falar pro G100. E vai e abre. Eu tô passando por essa luta. Eu tô passando por essa luta. Eu tô passando por essa luta. É muito legal a gente falar com os irmãos porque os irmãos vão nos fortalecer em oração, em comunhão, em apoio. Mas não vão nos dar a resposta. Quem vai dar é aquele que vai ver você no lugar secreto. Pedindo e clamando. É ele que vai dar. É ele que te vê. Sabe por quê? Porque ele olha e fala assim Opa! Ele reconhece que é só eu e ele. Só eu posso dar o escape pra essa dor que ele tá vivendo. Só eu posso. Só eu posso. Amém, meu irmão? Foi bênção pra você? Foi bênção. O que é que você precisa nessa noite? O que é que você vem lutando em oração? Agora é hora. O Pai te vê no lugar secreto. Quanto tempo você tem dedicado a sua vida pra clamar ao Senhor em favor dessa angústia que você tá vivendo e que tá doendo demais? Quanto tempo? Um mês? Dois meses? Você já desistiu? Não desista não. Sabe por quê? Porque Deus não desistiu de você. Não desista. Ele não desistiu. Ele é o Pai que vê no lugar secreto. Vamos ficar de pé? Queria orar com você. Não desista não. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Amém.